Mudo, pintudão, o reizinho gay reinava soberano sobre toda a nação. Mas reinava apenas pela linda peroba que se lhe adivinhava entre as coxas grossas. Quando os doutos do reino fizeram-lhe perguntas, como, por exemplo, se um rei pintudo teria o direito de somente por isso ficar sempre mudo, pela primeira vez mostrou-lhes a bronha sem cerimônia. Foi um ó geral, e desmaios e ais, e doutos e senhoras despencaram nos braços de seus aios. E de muitos maridos, sabichões e bispos, escapou-se um grito. Daí em diante, sempre que a multidão se mostrava odiosa, com a falta de palavras do chefe da nação, o reizinho gay aparecia indômito, na rampa ou na sacada, com a bronha na mão. E eram ós agudos, dissidentes mudos que se ajoelhavam diante do mistério desse régio falo que, de tão gigante, parecia etéreo. E foi assim que o reino, embasbacado, mudo, aquietou-se sonhando com seu rei pintudo. Mas um dia, acabou-se da turba fantasia. O reizinho gritou na rampa e na sacada ao meio-dia. Ando cansado de exibir meu mastruço pra quem nem é russo. Eu quero sem demora um buraco negro pra raspar meu ganso. Quero um cu cabeludo. E foi assim que o reino inteiro sucumbiu de susto diante de tal evento. Desse reino perdido, na memória dos tempos, só restaram cinzas levadas pelo vento. Moral da história, a palavra é necessária diante do absurdo. O reizinho gay, publicado originalmente no livro Bufólicas. É de Hilda Hirst. Vale a pena ler. Aproveita e dá uma conferida nesse outro vídeo. Tenho certeza que você vai gostar. E é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Inscreva-se. Aproveita e eu. Obrigado.